Quando você apareceu Eu não posso mais tirar você da minha mente E este amor eu vou levar até o fim Eu te amo por demais Eu não posso te esquecer Depois que eu te conheci O amor nasceu em mim Eu não vivo sem você Eu te amo por demais Eu não posso te esquecer Depois que eu te conheci O amor nasceu em mim Eu não vivo sem você Quando você apareceu em minha frente Te juro algo especial aconteceu em mim Eu não posso mais tirar você da minha mente E este amor eu vou levar até o fim Eu te amo por demais Eu te amo por demais Eu não posso te esquecer Depois que eu te conheci O amor nasceu em mim Eu não vivo sem você Eu te amo por demais Eu não vivo sem você Eu te amo por demais Eu te amo por demais Eu não vivo sem você Eu te amo por demais Eu te amo por demais Eu te amo por demais Eu não posso te esquecer Eu te amo por demais Depois que eu te conheci O amor nasceu em mim Eu não vivo sem você É, é, é